Alô galera do Jiu Jitsu e amantes da arte suave, eu sou o Luciano Jatobá, cego, faixa preta de Jiu Jitsu primeiro grau Galera, se inscreva no meu canal do Youtube, Luciano Jatobá Jiu Jitsu e me siga no Instagram, Luciano.Jatobá Galera, você mora em São Paulo, treina em São Paulo, tem uma academia em São Paulo de Jiu Jitsu Vamos agendar um seminário na sua academia, meu seminário é 100% motivacional Eu estarei em São Paulo agora nesse mês de julho, a partir do dia 15, depois do dia 15 eu estarei em São Paulo ministrando alguns seminários E pra mim vai ser uma honra estar visitando a sua academia Nos meus seminários eu conto um pouco da minha história de guerra, de superação, de batalha e treinamento Da época de faixa branca, azul, roxa, marrom, preta, histórias de competições É, igual eu falei, o seminário ele é 100% motivacional Você não vai se arrepender Entre em contato comigo, através do WhatsApp Número, ddd21 Número, 980943632 Repetindo, entre em contato comigo através do WhatsApp Ddd21 980943632 Estarei aguardando seu contato E após o meu seminário Você vai ter uma, vai ver uma nova forma De enxergar a sua vida Aguarde seu contato Ouz Pessoal, aqui é a Kira Grace E hoje eu tive uma aula com o Luciano Gatobá E foi uma experiência incrível Ele contou um pouquinho da sua história Também fez uma dinâmica de grupo Com os meus alunos e comigo A gente tá vendado E uma pessoa guiando E entrando em quedas Fazendo técnicas de Jiu Jitsu Andando pela sala Vendo os obstáculos E assim, foi uma experiência pra mim Muito bacana Eu tive que aguçar outros sentidos E também de você, sabe Agradecer tudo que você tem na vida E dar valor E entender como é que funciona Como que seria a minha vida Se eu não enxergasse Então assim Foi super legal Pô, meu trabalho Muito obrigada Tem que falar pro pessoal Ó, tem que seguir no Instagram Luciano.jatobá Pra vocês ficarem atentos A tudo que tá acontecendo E a minha indicação Pra que todos os professores de Jiu Jitsu As pessoas Todo mundo que tem uma academia Que chame Zatová Pra ele ir lá Pra ele fazer O que ele fez aqui na Gracicó Porque assim Todos os alunos saíram super satisfeitos Então essa é a minha dica Pra você que tem academia Que é professor de Jiu Jitsu Tá bom? Valeu Beijão Tchau, tchau Valeu Obrigado Tchau 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 Tchau